Vem tu, ó rei dos reis, guiar os teus fiéis Pra te louvar Grande e glorioso ser Pai de todo poder Vem sobre nós reger, ó Deus Sem paz Vem tu, verbo de Deus Fazer chegar aos céus Nossa oração Ó Deus nosso Senhor Pai, filho e condutor Vem tu, verbo de Deus Pai Grande Vem tu, verbo de Deus Vem tu, verbo de Deus Vem tu, verbo de Deus Vem tu, verbo de Deus